Você que tem uma empresa do Simples Nacional, atenção a esse recado! Sabia que 80% das empresas que estão no Simples Nacional pagam seus impostos incorretamente? Com a arte fiscal, você pode recuperar o valor pago a maior e ter o dinheiro em conta corrente em até 60 dias. Desenvolvemos uma tecnologia que possibilita analisar a tributação de todos os seus itens comercializados nos últimos 60 meses, identificando tudo o que foi indevidamente pago, recuperando os valores do passado e ainda corrigindo o presente para que não pague mais nada incorretamente daqui para frente. Você não tem a necessidade de recorrer ao Judiciário para realizar esta restituição. Todo o trabalho ocorre de forma administrativa, sem nenhum risco para a sua empresa, pois o trabalho está em apenas corrigir a tributação do item que foi declarado incorretamente ao governo. Se você comercializa algum desses itens, você pode ter altos valores a recuperar. Produtos de autopeças, carros, caminhões, motos, ônibus, tratores, bebidas frias, produtos cosméticos, medicamentos. Mas o melhor de tudo é que você só paga a arte fiscal quando o dinheiro estiver na conta. Acesse nossa calculadora em nosso site e descubra o quanto você pode ter a restituir.